Música Bom dia pessoal, hoje eu vou passar uma dica de como abrir uma leitora ou gravadora de CD e DVD com o computador desligado Porque é muito comum o pessoal desligar o computador com o CD ou DVD na bandeja E depois de desligado vir a precisar do CD E aí pra não precisar ligar o computador? Só pra retirar o CD existe um truquezinho bem simples Esse macete serve também pra retirar o CD da leitora com problemas Leitoras que você aperta o botão e ele liga o LED mas não abre Ou você aperta o botão e ele nem o LED liga e não abre Enfim Bom, é bem simples Em primeiro lugar você vai precisar de um clipe ou alfinete ou agulha Não aconselho a usar palito de dente pois pode quebrar dentro da leitora Primeiro você abre o clipe Tenta deixar ele um pouquinho reto E aqui na leitora ele tem um pequeno buraquinho Você coloca o clipe e aperta E a leitora abre E você já pode retirar o seu CD E aí E aí Tchau, tchau.